Sejam bem-vindos a Rádio 98, é um prazer receber vocês dois aqui. Vamos falar um pouquinho da história de vocês. Bom dia pra vocês. Primeiramente, bom dia aí. Gostaria de agradecer a oportunidade do meu parceiro, Sérgio Seixas, quando o pessoal ouvinte aí da Rádio 98. É um prazer enorme estar aqui. Bom dia, Sérgio. É um prazer enorme estar aqui na Rádio 98. E um beijão aí pra todos os ouvintes aí da rádio. Pois é, essa banda, gente, tem... Quem sabe não fica a ideia. Me falou que você tem sete meses de estrada. Isso, exatamente. A banda saiu no papel no dia 24, né? De março. Foi oficialmente num show que nós fizemos num clube antigo aqui, no clube 7. É uma banda que surgiu de uma parceria antiga, que a gente já tinha, né? A Lúcia chegou, nos fez o convite, explicou qual era a ideia, o que que era a intenção dela com a banda, né? E a gente acreditou no projeto. A gente acreditou no projeto, e principalmente eu que não era da área. Eu tenho nessa área agora, 100%. Meu parceiro Andrezinho aqui já é um experiente no ramo. Já é um cantor aí de longa data. Era o meu parceiro Andrezinho. E a ideia, ela não fez o convite, ela já trabalhava em outras bandas. Na banda corda de empregada mesmo, ela já tem uma experiência muito boa, muito legal. E deu bem, né? Então, não foi à toa. Eu vi no YouTube, em comentários, que o estilo de vocês tinha uma junção, parecia, né? Então, quer dizer que a referência é a Deia que trouxe pra vocês. Exatamente, né? Porque ela já tem um contato aí a longa data com as suas bandas mais tocadas, lá da Bahia, né? O pessoal do Júlio Pela Produções. Essa galera toda história aí, que já faz uns anos, né? Como o meu parceiro Andrezinho já citou, o pessoal do Quarto, empregada, companheiro do Quarto. E ela sempre também teve contato com pessoas de outras bandas, que nem o pessoal de Ló Santana. Então, ela praticamente é a meia baiana, né? A baiana de Teoflotone. Oxe! Não é? Oxe! Opa aí, ó! É a baianeira. É, a baiana de Teoflotone. E a ideia que ela criou foi montando nesse meio que ela sempre conviveu, né? O pessoal, aquela pegada da Bahia, aquela rochadeira, aquele ritmo, aquela alegria na música, ali no show. E foi tentando passar isso pra gente, acho que a gente foi poder entender qual que era a ideia dela, o que ela queria, né? Nos propor. E a gente foi acreditando no projeto e tá se esforçando em cada dia mais e mais pra tá fazendo um bom trabalho justamente como é isso. Então, vocês são os cantores da banda, mas a banda, que eu fiquei sabendo, são oito pessoas ao todo. São oito pessoas, né? Com veio tecladista, veio guitarrista, perfeccionista, dançarinos, rodistas, técnicas, né? O pessoal que quer começar pra fazer o nosso show acontecer, que é o antipalco que a gente fala, né? Que monta o show antes da gente chegar e o pós-palco que diz que monta o show após a nossa apresentação. Mas antes do show já vem uma preparação antecipada. Já tem um pessoal responsável juntamente com ela, né? Que tá sempre presente ali, sempre trocando a ideia, nos dando orientações. Já começa ali no procuração antes do dia, da data, a gente vai reconhecer o local, como que vai ser. E a gente monta pequena esquemia, né, André? De como vai ser o show, o posicionamento, o repertório que a gente trabalha em cima de músicas estouradas no momento. Música mais pedidas. E a gente trabalha dessa forma aí. Ô, Júnior, mas você tava me falando sobre o repertório. Música vai descer. É a música autoral de você. Isso, essa normalmente vai ser nossa música de trabalho, né? Essa música de composição nossa. Nossa, um grande parceiro juntamente com nós, integrantes da banda, conseguimos criar essa letra aí. Uma letra simples, pra galera poder se acostumar, pra poder tá sempre... E coreografia, né? Coreografia, estamos fazendo a coreografia bem bacana, pra poder tá sendo destaque nesse verão aí. Agora é fim de ano chegando. Tem um grupo aqui de Teopotone que dança bastante, né? Quem sabe vocês não fazem um clipe aí, né? O pessoal dançando a coreografia da música de vocês, né? Estamos trabalhando com o YouTube pra estourar. E por falar na música, na nossa música de trabalho, mandar um aluno, cara. Especial pra Léo, Léo Cowboy, que nos passou essa música, com todo carinho, entendeu? Léo criador de 90% da letra da música, nós fomos trabalhando com carinho, pensando na gente aí. E depois que ele preparou essa música aí, nós fizemos um teste, né? Com a galera, teve uma boa aceitação, graças a Deus. Nossas músicas já estão tocando em grandes festas, em campeonatos de som automotivo, que é um costume, né? Aqui na região. Nos paredões, né? Isso, nos paredões que eu vou falar. Graças a Deus, tá andando. A banda é nova, tem pouco tempo, mas graças a Deus as portas estão abrindo. Deus tá abençoando. O trabalho já tem reconhecido aí, graças a Deus. Pois é, o Zunio, deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal que quer saber mais um pouquinho da história de vocês, vocês têm Facebook. E qual é o Facebook que vocês podem passar aí para os ouvintes? Nós temos a nossa página no Facebook, né? Que é Banda Oh Que Loucura. Se inscreve, é o K-I-L-O-K-U-R-E. Nossa página no Facebook. A gente tem também o Instagram, Oh Que Loucura. Temos algumas postagens no YouTube, né? No canal da Banda, que é o canal Que Loucura. E tem também alguns pessoais que divulgam a Banda da Bahia, né? Os parceiros. Os parceiros que sempre estão compartilhando nossos vídeos aí. E estão fazendo o possível para nos ajudar na divulgação. Olha, eu tenho certeza que vocês, quando cabem o pé, vão estourar. Cantam nesse verão. E no ano que vem a banda ainda vai trabalhar muito mais ainda. E eu quero fazer um pedido para vocês. É o seguinte. O pessoal que vem aqui na Rádio 98, a gente tem pé quente, viu? E eu quero falar o seguinte. Quando vocês estiverem estouradíssimos, não esquecer da gente. Valeu, eu estou aqui aqui. Tem muita gente que já começa na ideia. Aí depois some. Vamos sempre estar aparecendo aqui para bater um papo com a gente. Contando um pouquinho da história de vocês, viu? Não, sempre com o pé no chão, Sérgio. É muito importante. E não esquecer nunca das nossas raízes, né? Porque é muito importante as pessoas que nos deram apoio, como você. Você estende a mão, né, André? Isso, é muito importante isso. E vamos passar o telefone.